GURU-SAN, MECHE-TE, LIBERTA, TEU CORPO! Se a balança é tua inimiga, faz restar ta boca, apaixona-te pela tua barriga. Jovem, quero falar-te de excesso de peso. Sabes o que é? Se para ti excesso de peso é isto? Ah, então estás no bom caminho. Podes desligar este vídeo e continuar a fazer elevações até te sentires confiançudo para rachar a lenha. Ou até te sentires no topo do mundo, como este cavalheiro. Mas, se para ti excesso de peso é isto? Então temos de conversar. Sabias que a obesidade, apesar de ser vantajosa para ter bom atendimento em restaurantes ou tornar a barriga num excelente instrumento de percussão, está associada a uma série de outras doenças que diminuem a esperança e qualidade de vida? Pois é. Por isso segue meus mandamentos. Muda estilo de vida. Combate sedentarismo. Acima de tudo tem alimentação saudável. Se a balança é tua inimiga, faz restar ta boca. Apaixona-te pela tua barriga. GURU-SAN GURU-SAN GURU-SAN